Quando um grande repentista sem dar adeus vai embora O repente fica triste e toda a natureza chora E na vaga de Valdi Teles ninguém canta até agora Quando Valdi foi embora o mundo todo chorou O lugar que ele assumiu pra cantar dor não restou O filho da Paraíba que o Pernambuco criou Aquele que Deus chamou já tá noutra dimensão Quando João Paraibano foi residir no caixão Nós perdemos o poeta que mais cantava sertão Ninguém cantava canção como Heleno Severino Ninguém tinha voz bonita do jeito de Zé Galdino Dois cantadores da terra que estão no céu com o divino Cada um tem um destino, um depois outro primeiro No dia que a morte ingrata carregou-se o Rio Grangeiro Nós deixamos de ouvir o gargo do Juazeiro Quando Pinto do Monteiro juntou-se aos outros mortais O que Pinto fez cantando outro cantador não faz E São José do Egito lembra Codomiro Paz Um vai na frente, outro atrás, no céu tudo se mistura Vi que Pedro Bandeira foi residir na sepultura E nosso Nordeste perdeu o menestrel da cultura A morte foi muito dura que não levou um cobaia Não levou um repentista que sofre e canta na praia Entrou até Mossoró e carregou Onésimo Maia Seja do centro ou da praia, a morte a ninguém perdoa Louro branco foi embora, eu fiquei chorando à toa E nós perdemos um poeta de uma cantoria boa Oh que cantorinha boa de Severino Ferreira Que morreu num acidente e hoje só resta a caveira E o povo ainda tem lembrança do nosso Edesel Pereira